Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base das guerreiras eu vi alguém machucado ali bom ok é eu dei uma preparada aqui no foguete aqui deve vir aqui em cima aqui a bela de uma preparada né ainda tá carregando aqui porque o botijão grande de gás ele carrega 11 toneladas de oxigênio e consegue carregar 11 toneladas de oxigênio se for para um duplicante só você dá mais ou menos um 108 190 ciclos se eu não me engano a mais ou menos para um duplicante essa quantidade então tipo para 3 4 duplicantes é só ir é só ir dividindo essa quantidade né tipo dá mais ou menos vai para 4 duplicantes mais ou menos 50 ciclos é mais que o suficiente para você se estabelecer né em algum lugar para onde você vai então um tanque desse aqui cheio é muita coisa tem uma dica importante que eu tenho para dar para você respeito de encher isso aqui e você pode usar mais de uma porta de carregamento ao mesmo tempo que nem que eu tô carregando com duas portas essa outra que tá parada porque eu tava carregando de dois em dois quilos travou porque deve ter alguma coisa parada aqui nela dióxido de carbono ó o filha da mãe como é que você entrou aí tá eu vou permitir o dióxido de carbono também não tem problema não vai ter espaço de sobra pronto permite o dióxido de carbono também aí agora sim aí ó agora tá entrando dois quilos de oxigênio por vez eu sei que que entrou aquele oxigênio poluído e esse dióxido de carbono para falar a verdade mas tudo bem importante aqui tá carregando aqui dois quilos por segundo se eu quiser carregar três quatro cinco quilos eu posso ir colocando cada vez mais mais portas dessa daqui né é uma mecânica interessante né pelo menos serve para alguma coisa está aqui assim né fora o fato de você ser obrigado a usar isso para carregar o botijão né o certo também seria poder carregar o botijão direto né sem ter que usar isso aqui porém que isso aqui consome muita eletricidade tipo se tem cá tá vendo antes consumia 480 né eles deram uma nerfada ainda na bufada né na verdade deram uma bufada e agora consome consome a metade disso mas mesmo assim é complicada é muita coisa bom eita porta pneumática porta pneumática é não cano de líquido adiabático esse cano aqui que ele tá quebrando se eu coloquei o sensor aqui para menos 4 menos 4 quer dizer que ele vai resfriar a água aqui no máximo a menos 18 mas a água poluída pode chegar a menos 19 né dependendo da situação até menos 20 bom ok né vamos lá que eu tenho que fazer nesse episódio aqui eu preciso pegar separar quatro duplicantes ok beleza separar quatro duplicantes aqui então já deixei os esquecedores de habilidade já pronto aqui então eu preciso levar a jana para fazer a pesquisa só que eu preciso esquecer a habilidade de todos né para não ficar me lascando na com a moral né deles é colocar só habilidades que eles precisam então a jana vai vir para cá esquecer habilidade aí quem mais vai vir para cá as mais recruta é a suelen é construtora a suelen apesar que a gente vai trocar as habilidades delas né então não tem não tem muita diferença não mas interessante é levar pelo menos umas duas boas construtoras o elen a madu e e a jose para escavar e a jose aí beleza enquanto elas vão esquecendo as habilidades tem alguém machucado aqui mano enquanto elas vão esquecendo as habilidades vamos aqui no foguete tá pronto ali a parte da descida dela para construir a plataforma tá tudo certo tá carregando o restante ali do tubo interior aqui dentro eu fiz esse esquema aqui para carregar o material que eu vou precisar porque lá nós vamos construir a nossa base padrão eu deixei aqui os itens que eu preciso só que faltou um item importante aqui eu poderia até fazer lá mas é melhor levar um pouco que é a areia que é a areia tá zerado aqui tá porque a porta tá proibida está proibida se eu liberar essa porta aqui vai liberando tudo aqui que tem não tem nada de areia então eu tô levando 10 toneladas de cobre vou levar um pouco mais de cobre vou levar um pouco mais de cobre minério tal refinado traz mais cobre e traz meio de filtração areia apesar de ter lá bastante né mas é bom levar um pouquinho pelo menos para garantir aí o que mais que eu deveria levar para lá de líquido eu vou mandar via pacote né os líquidos que eu precisar lá poderia até colocar um reservatório aqui de líquido também e carregar para levar só que o foguete a petróleo ele já eu sou três tanques são obrigatórios né quer dizer dois tanques são obrigatórios né que é o o de oxida pausado junto eu tirei o acesso à porta que senão eles vão ficar pegando e trazendo de volta não não tirei aí fica zerado aqui de novo tô levando 20 toneladas de plástico 85 toneladas de rocha ígna 7 toneladas de pedra 3 de levar um pouco mais de vidro é material fabricado mais de vidro alguém vindo falar nisso tem tarefa atual estão indo pegar o material para trazer né eu vou levar um pouco de areia aço acho que eu já tenho suficiente coloquei acho que umas 9 toneladas de aço acho que é mais que o suficiente cobre eu vou levar mais um pouco minério de cobre e talvez mais um pouco também de minério de cobre né talvez falte porque construiu uma basezinha legal lá era de metal era de cobre 800 kg de areia não sei porque ele jogou areia aqui no chão né estranho aqui eu coloquei uma geladeira já cheia de barrotone né da 400 mil calorias isso pra 4 duplicantes são 100 ciclos né se ninguém tiver reação estresse de comilão essas coisas são 100 ciclos aqui mano então 100 ciclos com 4 duplicantes então uma geladeira de barrotone meu amigo é você vai fazer a viagem tranquila aqui eu coloquei alga né eles vão usar alga aqui dentro pra gerar oxigênio e provavelmente eu não vou tirar os trajes durante a viagem e aí eles não não gera dióxido de carbono agora eu não sei se quando acaba o eu não lembro se quando acaba o oxigênio do traje se quando eles respiram fora do traje eles eles soltam dióxido de carbono mas eu acho que não eu acho que não tá machucado ou tá não tô entendendo direito isso aqui Edna pode ir mano pode ir trabalhar vamos ver como é que tá aqui agora material tá bom de areia tirar aqui as coisas então meio de filtração chegue de areia vidro 3 toneladas de vidro é suficiente depois precisar eu mando mais essas coisas aqui não é tão urgente não cobre já tá bom tá bom 12 toneladas tá bom 13 toneladas de minério então tá tudo certo beleza é isso aqui que eu vou levar lá em Zapence lá já tá tudo certo já com a parte do petróleo né eu dei aquela reiniciada no episódio passado porque acabou entrando água aqui no sistema aqui que veio água poluída de lá do asteroide principal mas já resolvi né no final do episódio passado e aqui é basicamente isso vamos lá vamos preparar o foguete elas já devem ter terminado tá quase cheio aqui já 9 toneladas vai ser o tempo só de finalizar as preparações todo mundo já esqueceu a habilidade não ainda ih caramba ainda não a do ainda tá esquecendo e a Josi também qual uma esqueceu tem tarefa de esquecimento não tem né é designada tipo traje é tem tarefa não é tarefa é prioridade máxima beleza vamos esperar ah tá tá acabando a eletricidade aqui as vezes esperar ela terminar de esquecer as habilidades aí quando elas terminarem a gente retorna aí perfeito vamos lá já tá tudo certo todo mundo já esqueceu as habilidades então vamos mandar o povo pra cá pra dentro deixa eu só ver quem é que era mesmo que eu já não lembro mais é a Nayara e é quem tá sem chapéu né a Nayara a Madhu a Josi e a Jana vamos lá escolher tripulação tá sem chapéu tem a galera sem chapéu tem a galera sem chapéu aqui o Ellen o negócio é voltar lá pra cima sozinho Madhu Josi e a Jana e a Jana pronto todo mundo zerado de necessidade de vamos o planeta é esse mesmo que é o terceiro asteroide tripulação esperar as quatro chegar calma e tranquilamente elas elas já vão com o traje de voo tô levando mais alguns trajes né o petróleo que eu vou precisar lá eu vou mandar via via pacote então talvez seria interessante eu já providenciar aqui um envio de pacote né que eu coloquei aqui pra carregar aqui cada um já tá com quanto desses aqui dois mil rádio raios já vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui um lançador aqui sim elas tão fabricando cobre ainda será? não eu acho que eu tirei fabricação de cobre tirei tem mais cobre pra pegar ainda no planeta então eu vou pegar este aqui e aí eu vou carregar nele petróleo pra mandar pra lá e eu preciso talvez é eu vou precisar mandar água também né não peraí aqui é água quero mandar petróleo primeiro tirar esse daqui fez uma bagunça Madu ah tá eles tão lá dentro do foguete já libera o banheiro tu tá bem machucada beleza as quatro já pode acessar esse material que tá aqui elas já podem entrar aqui acho que eu vou fazer uma maca aqui pra Madu ir se curando não vocês tão voando por que que vocês tão voando what você tá voando Jana vou ter que tirar mesmo a roupa equipa 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 elas vão ficar também não vão ficar tanto tempo aqui dentro muito bom muito bom está mijando tudo o banheiro tá liberado muito bom vamos lá viajar tem que liberar o barrotone pra elas desculpa esqueci desse detalhe consumíveis as quatro já estão aqui no esquema já liberar barrotone para as quatro doze jana madu e suelen vamos ver pressão máxima de gás ok liberada a comida aponta tem que colocar madu aqui tá madu muito bom mudar vai vir pra cá certo e tá tudo pronto pra lançamento para colonização do terceiro asteroide em três dois um está carregado já tá no talo opa faltou só um detalhezinho pequenininho aqui cadê a jana 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 aqui alguém tem que pilotar a jana vai pilotar e aí eu já vou colocar aqui pra ela já astronomia ela precisa precisa de pesquisa astronomia pra pesquisar no espaço precisa de pesquisa orbital aí essa de matéria ela não precisa agora aí jana você que vai pilotar deixa eu dobrar aqui sua velocidade de pilotagem pronto tá bom só vai aí garota é muito rápido tá o foguete vai chegar lá em um ciclo no máximo ó a temperatura que eu falei pra vocês que tomou uma nerfada ah eles retornaram de novo a temperatura mano eles voltaram de novo a temperatura do de lançamento do petróleo ó lá dois mil graus eles tinham dado uma nerfada voltaram atrás não sei porquê ó aqui tem 10 quilos de dióxido de carbono a 990 graus e conforme ó 2849 graus aqui ó acertada esquentou aqui embaixo tá bom pelo menos ficou 200 graus aqui é de boa já já retorna de novo a temperatura fui surpreendido aqui né eles tinham dado uma uma bufada aí no lançamento com o petróleo mas parece que voltaram atrás mesmo né o petróleo tá atingindo aí tá atingindo até a temperatura mais alta porque ele não chegava 2.900 graus não nem ferrando mapa estelar agora é com calma né quantos segundos 0.8 ciclo beleza lembrando que cada 0.1 ciclo são 60 segundos né cada 0.1 ciclo são 60 segundos um ciclo tem 600 volta aqui eu preciso começar a mandar pra lá o petróleo né vamos manchar isso aqui destruir essa parte aqui acumulando bastante rádio raios já colocar a Jana deve estar pesquisando né deveria tem duas ali que não pegou cama a pesquisa pois são em alta velocidade já faltou um pouco já já está pesquisando já beleza tem alguém que deveria estar fazendo a pesquisa matéria lá no asteroide quem é que faz eu acho eu acho que é a Kelly não é não não é a Kelly Helena pode ser a Milena a Milena está na agricultura não Persephone não Persephone não Valentina nem pesquisa eu acho que era a Nicole mas ela está no outro asteroide era mano que fazia pesquisa também tinha mais uma ah é a Bruna era a Bruna então vamos colocar aqui a Stephanie ver se é ela mesmo a Ieda está fazendo o que ah é a Ieda pô é a Ieda ela já está já está no esquema já é cadê prioridades é a Ieda já está na pesquisa já então ela já está fazendo ela já está fazendo já já na pilota e faz a pesquisa está chegando já 0.5 essa pesquisa aqui é braba hein já essa aqui você vai esfriar um pouquinho viu e aí a gente vai ter um foguete top para fazer exploração espacial que é o foguete a rádio raio é muito apelão ele é muito fora da curva né ele carrega o próprio combustível né então você não precisa colocar tanque de oxidante tanque de combustível ele faz o que o que o foguete a a vapor faz tá pensa aqui tá tudo certo vou construindo aqui essa parte vamos liberar ali mando dano de aquecimento aqui chegou a hora de trocar os canos aqui né chegou a hora pode ser de cobre esses canos aqui tô impressionado agora até agora que a jana ficou voando eu quero saber porque que a jana ficou voando se não tinha pra onde ela ir mas tudo bem depois vou colocar de volta lá a roupa dela plug aqui e plug aqui acelerar essa construção boa aqui eu ainda vou precisar de mais uma coisa que é o deflito ele vai jogar pra lá então ele tem que ficar aqui pra jogar pra diagonal no canal certo e agora eu precisava ter colocado um um cada aqui né pra desligar a eletricidade eu começo a perder rádio raios beleza já vai chegar agora aqui é com calma que é naquele esquemão lá pode chegou beleza aquela pausa velocidade lenta vamos selecionar aqui quem vai descer que é a Madhu e tá doente o Ellen como é que a Madhu tá hein vamos observar lá dentro tá infecção alimentar fazendo baixo ferimentos leves ainda ela tá ela tá tomando debuff aqui e atlético menos 3 mas ela constrói muito bem e agora deixa eu pensar vamos lá Madhu construção o máximo carregamento não sei se eu ponho a habilidade de vestir traje mais 2 mais 4 de atlético acho que é interessante essa habilidade aqui sim agora elas estão tão bem de moral ainda ela tem aqui de moral é que ela pegou ventilado né feição boa ok beijado pelo sol tá esse beijado pelo sol vai demorar bastante ainda pra acabar então vamos repetir aqui destruir suprir vestir traje ela consegue até pegar a escavação né o Ellen toma muito debuff não na escavação aqui e a Jose é a escavação ai caramba a Jose não constrói é tudo bem ela vai ser a escavadora mesmo suprir pilotagem de foguetes vestir traje e a Jana também tem que ajudar aqui mas por enquanto vestir traje aqui nível 1 pra Jana então quem vai descer é a Suelen e a Jose não e a Madu vai ter que ser ela mesmo não tem jeito não antes de descer não esqueça de pôr o traje ai mano se esquecer de pôr o traje aqui ia ser muito engraçado nossa desce aqui então Madu vai descer o traje e Suelen legal 8% de durabilidade o traje ah show eu tenho outros trajes aqui mas eles estão sem petróleo é Suelen dignado Suelen tem que mudar os horários delas também mas agora não Suelen meu Deus do céu Suelen não veste esse aqui que tá mais perto esse aqui tá com quantos porcento 5% ah que beleza hein e esse aqui 3% putz mano mas só veio o traje top só isso aí cadê ir para cá fecha o traje ela não quer vestir não falou que vai dormir já o adulto tá aprontando ah ela colocou adesivo que susto não não é pra voar não é pra voar mano por que vocês estão voando vai Suelen como é que tá o descanso dela energia 100% ela tava no horário dela de sono vai vestir o traje agora porra mano pronto ok vamos lá enviar a Suelen primeiro ok melhor ir pelos cantos né sobra espaço no meio pra fazer o que eu quero vou mandar ela pra cá um pouquinho de neutrone bem aqui no cantinho ela pra cá e a Amadou também pra cá vamos até o dojalhão soltar a pausa aí sim calma e tranquilamente saíram as duas dá aquela pausa desmonta este monta este não tá voando não né beleza plataforminha pode colocar a plataforma colocar aqui tem falei um negócio pra me atrapalhar então põe aqui e que aí não precisa escavar nada como elas estão de traje elas conseguem voar pra deixa eu dar uma olhada já aqui em volta comida mas é comida vagabunda aqui eu não vou ainda não deixa elas se estabelecerem primeiro é que elas estão de combustível não dá pra ver dá pra ver a porcaria é como se elas estivessem sem nada vamo gente boa plataforma de foguetes já tá aqui plataforma 449 até o mapa estelar você vai pousar você vai pousar aqui na plataforma 449 medo dessas duas aqui embaixo onde o foguete vai descer então vou colocar pra escavar dois lugares aqui aí elas saem dali estão exatamente com a mesma velocidade cadê o foguete o foguete show beleza o que que eu vou ter que fazer agora não tem jeito eu vou ter que construir a escada porque eu não quero que elas fiquem gastando a toa o traje delas né e eu vou ter que fazer também uma estação aqui pra elas tirarem e colocarem o traje de volta então vamo lá começar aqui colocando uma escadinha de rocha ígnea que eu trouxe bastante até aqui e era pra elas terem se mexido já aqui tá como tripulação então é todos agora aí boa e já era pro pessoal que tá lá dentro ter saído mas antes vamos no interior esse traje aqui eu trouxe canista pra consertar os trajes esse traje aqui a Jana pode vestir lembra que a durabilidade tá de baixo não tem problema ele só derruba o traje no chão depois que passa pela pela verificação pelo ponto de verificação né esse outro traje aqui vai pra a Josi beleza rocha ígnea vamo lá vamo construir a Josi não constrói não foi uma boa ideia de trazer da Josi devia ter olhado antes ela sem construir ela faz zoar meu esquema aqui tá mas não tem problema vamo lá vamo pro ponto ponto máximo aqui desse episódio aqui é exatamente a construção da base pra construir pra construir pra construir essa base primeiro eu vou precisar não mano por que que você tá reparando esse negócio aí nem era pra fazer isso vou acessar essa escada aqui ó e é a minha blueprint que eu criei na base deixa eu ver se eu acho ela aqui não essa foi a primeira tentativa não ficou legal essa aqui essa aqui vou colocar ela é que tem que liberar mais espaço aqui pra ver o que tem mais pra lá eu não quero colocar totalmente no espaço ela quero colocar ela tipo nessa altura aqui assim mais ou menos essa altura aqui mais ou menos vou dar uma verificada que tem mais pra cá só colocar pra escavar aqui alguém vem a velocidade na diagonal é mais lento ainda esse é um dos piores problemas atualmente agora do traje em termos de como é que posso dizer de otimização do jogo em termos de otimização do jogo os trajes a jato melhoraram bastante de olho na quantidade de combustível que ela tem eu venho aqui então vou fazer o seguinte eu vou colocar a base nessa altura aqui e aí eu faço planos de fundo ou eu coloco lá em cima logo eita tá bugando tudo aqui deixa eu cancelar vixi maria tá bugando tudo ali eu preciso saber onde é que é o meio do mapa primeiro senão vai ficar estranho ó pegando desse neutrônio aqui verdade não vou pegar desde aqui eu não consigo ver assim não deu espaço quanto deu ali 122 então o centro é mais ou menos aqui 63 62 61 61 aqui é o centro então mais ou menos esse aqui é o centro tá beleza então vai ficar mais ou menos aqui a base meu Deus do céu essa tela toda bugada afastar aqui que eu quero ver onde eu vou pôr nossa agora bugou muito que eu afastei a tela e aqui aqui nossa senhora o que aconteceu olha isso aí sim agora ficou bom joguinho opa já tem um vulcãozinho aqui de ouro já me esperando bom beleza elas já tem o que construir a gente se vê no próximo episódio agora sim a Zizinha top no próximo episódio eu explico ela melhor valeu falou o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu Amém.